e Facebook e estamos recebendo aqui o muito depois de muita negociação a chefe da maternidade do Hospital de Clínicas de Itajubá formada aqui na escola no na faculdade de Venceira Alvraz Rubia Lopes Pereira Rubia finalmente é um prazer te receber bom dia bem-vinda ao Conexão Itajubá. Obrigada, prazer meu de estar aqui. Ô Rubia, vamos falar de maternidade que agora nosso bloco de entrevista é dedicado às mamães, às vovós também que tem experiência, mas às vezes dão um pitaco errado e essas coisas, né? Papai também que fica interessado em saber o que que vai acontecer. Primeira coisa que eu gostaria que você explicasse pra nós é sobre o parto. Quais são os tipos de parto possíveis? Porque às vezes vem umas ondas assim de ah faz parto de Índia, faz parto russo, faz isso, faz aquilo, mas o que é que se pratica aqui no nosso, no nosso, na nossa cidade, no no hospital, em termos de parto? O que que é o normal? Hoje é o que a gente mais pratica, que a gente vê mais é o parto natural, né? Que a gente deixa o trabalho de parto evoluir sem nenhuma intervenção. Às vezes, quando há necessidade, né? Tudo é esclarecido, explicado e se precisar é feito. Mas hoje o que mais deixa é evoluir de forma mais natural possível, que esse é o parto natural que a gente fala, né? Que é diferente, tem aquela diferença que a gente fala do parto normal, porque às vezes tem parto normal que tem algumas intervenções. Agora o natural, ele evolui de forma mais naturalmente, sem nenhuma intervenção. Então tem o parto natural e tem o parto normal. Isso. E tem a cesariana. A cesariana também. Então tem três tipos de parto aqui. Isso. São esses, são os básicos. São os básicos. Agora vamos, eu queria que você detalhasse um pouquinho a diferença do parto normal pro parto natural. É, o parto natural, o que que a gente é, espera dele, né? Que tudo flua e ocorra da forma mais natural possível. O próprio organismo, ele tem a produção de ocitocina, né? E que faz a paciente entrar em trabalho de parto e ela vai evoluir sem nenhuma intervenção. O que que a gente utiliza nesse parto natural? Métodos não farmacológicos de alívio da dor, né? A gente usa bola, põe no chuveiro, então ele vai evoluir de forma mais natural possível. Usa bola? É aquela bola de pilates. Sei. Que a gente fala, né? Pra paciente sentar. Ah, é. É o manuseio do quadril dela, ajuda o bebê a encaixar e ele vai descendo, né? Favorece a dilatação do colo. Então a gente usa desses métodos não farmacológicos que a gente fala, que ele auxilia no alívio da dor da paciente. E aí evolui de forma mais natural, sem nenhum tipo de intervenção. Agora o parto normal que a gente fala, né? Ele vai nascer de via vaginal, porém quando há a necessidade de alguma intervenção, né? Às vezes que a gente fala que o motor não tá muito legal, que seria as contrações uterinas. Às vezes pode ter uma indicação de colocar uma ostocina sintética, né? E aí é onde ocorre algum tipo de intervenção, mas quando há realmente uma necessidade pra poder ajudar que o parto ocorra de forma mais segura pra mãe e pro bebê. O parto natural, ele também tem, oferece essa segurança toda pra mãe e pro bebê? Sim, oferece essa segurança toda e quando ocorre de forma mais natural, menos risco a gente tem. Olha que legal. Porque é o próprio organismo falando, é a natureza agindo, né? Então o bebê nasce da forma que ele tem que vir no mundo, né? Sem nenhuma intervenção. Por isso que a gente fala às vezes quando acontece algum tipo de intervenção é porque realmente existe uma necessidade. Mas ô Rúbia, é esse parto, porque muitas mães, né? De primeira viagem, elas ficam preocupadas, vai deformar meu corpo, eu vou ficar assim, vou ficar assado. Qual desses três tipos de parto, pras mães que tem essa vaidade natural de toda mulher, qual o que menos, vamos chamar assim, modifica, provoca algum tipo de modificação no corpo? É o parto normal, é o que menos vai causar modificação, porque assim, claro, uma cesárea, quando ela tem uma indicação real, é o melhor parto que existe, mas ela vai ficar com uma cicatriz, né? É, às vezes a barriga não fica legal depois como era antes, né? Então assim, o, quando ocorre tudo de forma mais natural, ele causa menos danos pro corpo da mulher. E pra criança, qual dos três é o melhor? É o parto normal, é o melhor. É o normal? O natural. O natural. Isso, é o melhor. Porque todo esse processo de liberação liberação de hormônios, né? Tudo isso favorece também o amadurecimento desse bebê. Então o decorrer do trabalho de parto, né? O estresse que fala, libera cortisol, tudo isso ajuda o amadurecimento desse bebê. E quando ele passa no canal de parto, ele já elimina, né? As secreções que tem. Então o parto normal é o melhor pro bebê, o natural e normal é o melhor. Canal de parto? É, quando ele passa ali na parte, quando ele vai sair pela vagina ali. Então ele tem um canal que ele vai passar ali, que é o canal de parto que a gente chama. Agora outra questão também que deixa toda mulher preocupada. Qual que dói menos? É, a cesárea dói menos. Antes, né? Antes, né? Porque depois ela vai sentir dor também, né? Porque vai ter o corte, né? Então ela vai ter dor. O parto normal e o natural que a gente fala, durante o processo do trabalho de parto, ele é dolorido. Mas o bebê nasceu, acaba tudinho a dor. Na hora? Na hora. Nasceu, acabou. Olha, que interessante. Eu posso falar isso de experiência, né? Porque a minha filha foi parto normal. Foi normal? Foi normal. Dói muito? Dói. Dói, não vou falar que não dói não, dói. Por isso que hoje, viu com os estudos, né? Pesquisa, porque antigamente, o que que se fazia, né? A mulher não podia andar, ela tinha que ficar deitada, né? Dentro da humanização, você se sentir segura, ter um acompanhante, né? Que você confia, tudo isso favorece o que é o menos sofrimento. Então, diante disso tudo, viu-se, né? A humanização dentro do trabalho de parto, dentro do parto, que favorece a mulher sentir menos dor. Então, a gente... Pois é, esse processo de parto natural, ele favorece também a mulher sentir menos, menos essa dor? Favorece. Favorece porque ela pode escolher a posição que ela sente mais confortável. Ah, é? Tem isso? Tem, ela pode ter o bebê na posição que ela quiser. Não fica mais naquela mesa, né? Na posição ginecológica, não. Hoje, é, tem bastante parte que acontece no banheiro, no chuveiro, porque a água alivia muito a dor. Na banheira? Pode acontecer na banheira também, né? A gente não tem a banheira disponível no momento, mas é, se há uma paciente quiser ir levar, né? Porque é uma coisa que tem que ser de uso individual. Uhum. É, pode, pode fazer também, porque a água alivia muito a dor. Tá vendo? Essa, essa entrevista, queridíssimas, é pra vocês que daqui a pouco vão ser mães, estamos pertinho do dia das mães, né? É. Já vamos emendando. Outra, você falou uma coisa aí que me deixou curioso, o Rubia, humanização. humanização. Eh, você, o que que é a humanização no parto que você tava começando a explicar? A humanização, a gente começa com acolhimento, né? Essa mulher, ela tem o direito de ser acolhida, ser recebida, ser respeitada, ser ouvida. Então, nesse processo dela, de trabalho de parto, né? O processo até no período gestacional, ela tem direito de saber tudo, os tipos de parto, ela tem direito de conhecer a maternidade que ela quer ter, o bebê. Então, vai se formando um vínculo. E quando tem esse vínculo, eh, diminui o medo, diminui a ansiedade. Então, é menos sofrimento. Dentro de humanização, ela tem direito a escolher a posição que ela quer ter o bebê, que é aquela que ela mais se sentir confortável. Se ela quiser ter o bebê debaixo do chuveiro, ela vai ter o bebê no chuveiro. Se ela quiser ter agachada no chão, ela vai ter agachada no chão. Eh, menos intervenções possível, tanto pra ela, como pro bebê também, quando ele nasce. Eh, não tirar o bebê da mãe, acaba de nascer, ele já vai pro colo da mãe, que a gente fala que é o contato pele a pele, tudo isso favorece o aumento do vínculo. Essa escolha de posição, de escolha, eu não vou ser mãe, evidentemente, mas é, fica sempre curioso. É feito em que momento? Na, pode ser na, ela pode escolher previamente ou na hora que a criança tá nascendo, que ela vai assim, vai virando, vai. É, na hora do nascimento. Previamente, às vezes a gente vê, chega e aí, às vezes chega com um plano de parto, né? Na humanização também tem um plano de parto. Sim. Ela descreve tudo como que ela quer que aconteça. Sim. Só que chega na hora, às vezes, aquela posição que ela queria não vai ser a melhor. Então, é no momento do nascimento que ela pré-define qual que vai ser a posição que vai ser melhor pra ela. Olha, e marido pode assistir? Pode, ela tem direito a um acompanhante durante toda a internação e durante o trabalho de parto. Agora, tem uma equipe de assistência dedicada ao ao pai que desmaia nessas horas? Tem, lá dentro da sala sempre vai ter, né? Que é duro, né? É, lá sempre fica, né? O pessoal da equipe da enfermagem, né? O médico e lá a gente, nós temos também uma equipe de enfermeiras obstetras, vinte e quatro horas na maternidade. Olha que show, que show, inclusive pro pai. É, porque se ele precisar, a gente tá lá também, vai socorrer. Então, meu amigo, não vai dar trabalho lá, né? Pelo amor de Deus. Já, é possível fazer um ensaio pra mãe, sobre a posição? Falei, ah, eu queria fazer na posição, sei lá, que ela escolheu, né? Ela pode fazer lá um tipo de ensaio, ver se vai tá confortável? Pode, já teve, porque a maternidade, ela é aberta pras mães irem conhecer, né? Ver aonde que ela vai ter o bebê. E aí lá a gente mostra a sala de parto, mostra todos, né? A gente tem a banqueta, o cavalinho, a bola, se ela quiser sentar pra ver como que é, entendeu? Já teve algumas mães que foram lá conhecer e tiveram essa oportunidade. Então, pode fazer, eh, vão chamar assim, uma visita, eh, sem compromisso pra ver, eh, e já se ambientar com o que, eh, com o ambiente, com o local onde a criança vai nascer? Sim. Que legal, hein? Pode ir lá fazer essa visita e a gente apresenta tudo. O, 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 tá subindo um monte de coraçãozinho aqui, que eu não sei de onde é que tá vindo, tá, uns dedinhos e a Jerusca Marcielvo tá colocando, Rubia é uma super profissional, competente, cuidadosa, tá aí, ó. Obrigada. Outra coisa, o Rubia, essa, essa, essa visita para a, a, a maternidade precisa ser agendada? Não precisa ser agendada. Pode ir o horário que a paciente tiver a melhor disponibilidade, porque às vezes trabalha, né? Então, pode tá aí no final de semana, a gente pode receber, o que que acontece às vezes? Às vezes tá muito cheia, né? Aí a gente pede pra guardar um pouquinho, que assim que der uma primeira oportunidade, a gente já leva pra, já leva pra conhecer, mas não precisa agendar o horário, não. Vocês têm UTI neonatal? Sim, temos UTI neonatal. Tranquilo, isso, então se der alguma, uma pequena zebra, tranquilo, né? Tranquilo, tem uma equipe lá, né, de plantonistas, nessa UTI neonatal, e lá é, tem plantão 24 horas e qualquer intercorrência que tiver, eles descem, fazem o atendimento, se precisar, tem todo o atendimento que necessita. É isso que eu queria saber, então tem plantão 24, ou seja, tem médico, 24 horas lá. 24 horas. 24 horas. Pra criançada. Sim, 24 horas. Poxa, que bacana. O, 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 o Rubia, voltando a falar sobre essa questão da posição, que isso me deixou curioso, né? Essa, essa, esse tipo de, de, de ação, ela tem, como você colocou, ela pode ser vista pelo, por um acompanhante. Esse acompanhante é a escolha o casal dizer assim, olha vai ser o marido, pode ser a mãe, pode ser qualquer outra pessoa então. Isso, de livre escolha dela. A paciente que vai escolher quem que ela quer que acompanha ela. Essa pessoa precisa de treinamento? Não precisa. Uma instrução básica, você vai ficar aqui, você não pode respirar, você não pode Não, eles até auxiliam no posicionamento. Pode fazer isso? Pode, pode, porque é o vínculo que a paciente tem com o acompanhante ali que ela escolheu. Então pega na mão ajuda, então ele pode fazer isso e a gente também instrui na hora Chora junto Chora junto. Deve ser muito legal. E uma coisa que eu achei maravilhoso é o fato de que a criança pode ficar junto da mãe. Pode ficar junto da mãe Mas ela nasceu, tá? Aí tá cheia de aquelas coisas que nascem com a criança Eu acho engraçado que em novela quando nasce criança, vem a criança limpinha, linda A criança não nasce assim, né? A criança saiu do nasceu, saiu do útero Já vai pra cima da barriga da mãe? Vai pra barriga da mãe E fica lá abraçada? Fica lá junto com a mãe Que lindo Ela só é colocada em berço aquecido que a gente chama pro pediatra fazer algum atendimento assim quando tem uma necessidade, né? Nasceu, o pediatra tá ali do lado, né? Vai direto pro colo da mãe A gente coloca pra amamentar na primeira hora Mas se por ventura tiver alguma intercorrência precisada aí a gente já tira e dá pro pediatra pra ele poder dar o atendimento pro bebê Mas a maioria do nascimento vai direto pro colo da mãe A gente aguarda de um a três minutos o cordão, né? Que é importante o bebê receber esse sangue que é dele Que vai diminuir a incidência de anemia E aí depois que clampeia ele fica no colo da mãe O que é clampeia? É clampear o cordão pra cortar Não vem com essas giras de sertaneio O Rúbia, quem essa visita ou esse preparo ele precisa de antecedência precisa de quanto tempo de antecedência? Essa visita lá na maternidade? Assim, a mamãe tá grávida ela quer já com quanto tempo antes ela já pode ir lá conhecer? Qualquer momento Qualquer momento certo gestacional pra ela tá indo lá conhecendo Agora essa internação pra ela é de quanto tempo antes? Internação? É Geralmente quando é o parto normal é vinte e quatro horas, né? Sim E quando é cesárea é quarenta e oito vinte e quatro também Cesárea? Quarenta e oito horas Geralmente E o acompanhamento pós-parto? O pós-parto ela sai já com toda a orientação e aí ela vai retornar no obstetra que fez o pré-natal dela O parto natural e o parto normal eles precisam de um acompanhamento de quanto tempo? Da mãe não da criança No trabalho de parto? É, acabou o parto nasceu e a mãe precisa ficar mais quanto tempo no hospital? Vinte e quatro horas Ela fica vinte e quatro horas Então ela fica vinte e quatro horas antes e vinte e quatro horas depois do nascimento Depois do nascimento só vinte e quatro horas Ela chegou pra gente Vai depender de como ela vai chegar porque às vezes tem paciente que chega já chega nascendo A criança já tá no meio do caminho Já, já chega nascendo Então nasceu é vinte e quatro horas depois do nascimento já tem alta E o parto a cesárea demora mais um pouco? A cesárea é quarenta e oito horas Geralmente Aí depende da conduta de cada médico de como que eles avaliam ela como um todo o funcionamento do intestino Mas geralmente são quarenta e oito horas Ô Rubi, então como é que as mães que já estiver interessadas elas podem fazer? Vão lá no hospital e já procura a Rubi? Já pode ir lá e procurar Lá nós somos em seis enfermeiras obstetras Aí as enfermeiras do noturno a gente tem a enfermeira Fabiola a enfermeira Renata do dia nós temos a enfermeira Priscila Vanessa e a enfermeira Cirléia Beleza E eu também tô lá Você tá lá Sempre, né? Sempre, tô lá Olha, Rubi, é muito legal adorei essa entrevista eu espero que as mamães aí, as futuras mamães tenham gostado e já estão já fiquem entusiasmadas pra conhecer essas modalidades de parto e essas instalações do hospital que são novinhas, né? São, são novinhas A maternidade é quase zero bala né? Quase um zerinho E lá também igual, como a gente falou da UTI NEL, né? Quando acontece de alguma criança ir pra UTI nós temos lá também a casa de apoio a gestante, né? Que oferece que dá esse apoio pra essas mães que elas conseguem ficar mais próximo do bebê quando ele vai pra UTI porque daí ela fica lá a casa é pertinho do hospital, né? E aí elas conseguem ir a cada três horas pra amamentar o bebê quando tá liberada a dieta do recém-nascido, né? Ela sobe então fica mais perto pra ela Às vezes tem mãe que mora em outra cidade, né? Ou um bairro mais distante Então elas ficam Já tem aquele aquela A casa de apoio A casa de apoio ali do lado Bem em frente ao hospital, né? É, na esquina Bem na esquina Bem na esquina pra dar esse apoio Muito legal Ô Rubio, olha parabéns manda parabeniza lá a equipe toda muito legal foi muito bacana saber desse trabalho e saúde, né? Isso Sucesso sempre Rúbia, valeu Obrigadão A gente que agradece Essa foi a enfermeira Rúbia Lopes Pereira que é a chefe da maternidade do hospital de clínica de Itajubá conversando aqui conosco no Conexão Itajubá nas ondas da Panorama Chão Itajubá amigas de Itajubá e não